E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! E hoje a gente tá aqui com um vídeo especial, cara, com o top 3 dos jogos que são parecidos com a Summer Cup pra Android, cara, que alguns saíram e outros ainda vão sair, estão em desenvolvimento e vão sair provavelmente esse ano ainda. Mas vamos lá conferir eles aqui. E o primeiro jogo da nossa lista é o Egyptian Life, cara, que ele ainda não lançou, que conta com um estilo diferenciado, cara, desértico, como o próprio nome do jogo diz, ele é baseado no Egito, tem bastante referência cultural do Egito, como um deserto gigantesco, a Esfinge, a estátua da Esfinge, e algumas referências à cidade do Cairo, cara. Além disso, ele tem uma montagem do carro semelhante à do My Summer Cup, cara, com muita peça do motor e peça desmontável do carro também, da lataria, chassi, etc, como a montagem das rodas, da suspensão, do motor, das peças do motor, das portas, do porta-mala, do capu, etc. Além disso, ele tem uma outra característica que lembra muito o My Summer Cup, como uma característica relacionada à casa, com uma conta de luz, provavelmente vai vir conta de luz no jogo, como o desenvolvedor já mostrou em alguns postes dele, um relógio de eletricidade e algumas outras coisas que dão um forte indício que isso vai ser uma função do jogo. Como ele tem um mapa gigantesco, não poderia deixar também de ter uma enorme variedade de veículos, né? O desenvolvedor já mostrou um veículo, um Peugeotzinho, uma Toyotinha de carroceria, um carro esportivo, além de um apageiro e outros carros que provavelmente ele vai adicionar, cara. Além disso, o jogo conta também com um sistema de sobrevivência, estilo My Summer Cup mesmo, que tem fome, sede, sono e etc. Então esse jogo, o Egyptian Life, ele merecidamente está aqui no nosso top 3 dos jogos mais parecidos com o My Summer Cup que vão sair para Android. E sem dúvida vai ser um jogaço. E o segundo jogo na nossa lista é o My Swaloka. Esse jogo não poderia faltar, cara, porque ele é bem diferenciado e tem muita coisa que é única nele. Por exemplo, desses jogos que a gente está comentando hoje, ele é o único que tem a parte de neve, cara. Os outros jogos, nenhum deles tem uma parte de neve. E esse jogo aqui, aparentemente, vai ser todo ambientado na neve, o que torna ele bem diferenciado e único. O carro do jogo também, como você pode ver, ele é único, cara. Ele é um carro único que o desenvolvedor ainda não comentou sobre a inspiração que ele teve para fazer esse carro. E além do carro também contar com o sistema de aquecimento, como você pode ver no vídeo, a casa também conta com o sistema de aquecimento, a casa do personagem também vai contar com o sistema de aquecimento funcional, o que deixa bem parecido com o My Summer Cup também. E assim como no My Summer Cup, o veículo também vai ter o motor desmontável, possivelmente com o desgaste das peças, necessitando a troca ou reparo da mesma. A gente não sabe ainda se vai ter troca ou se vai ter troca e reparo da peça. Com também um sistema de sobrevivência, que o desenvolvedor já comentou que pretende colocar no jogo, mas ele não mostrou ainda, o que vai deixar o jogo bem mais realista. E esse conjunto de coisas faz com que o My Solo Car seja diferenciado e único na sua proposta, cara. E esse é o motivo dele estar aqui na nossa lista. E tudo indica que ele vai ser um jogão, cara. E o próximo jogo da nossa lista não poderia faltar, né, cara? É o queridinho do momento, o My Favorite Car. Esse joguinho é massa, cara. Ele está bem no iniciozinho, ele já lançou. O mapa dele é o mais parecido com o do My Summer Car. Ele lembra muito o mapa do My Summer Car. É claro, em escala menor, mas lembra bastante. A ambientação dele lembra bastante a Rússia, cara. A parte de bairro, são bairrozinhos separados. Uma coisa interessante também é a variedade das construções funcionais que o desenvolvedor está colocando no jogo. Por exemplo, o mercadinho. Os mercadinhos do jogo, ele tem vários, um em cada bairro. E eles são diferentes. Dá para notar pela disposição dos móveis dele dentro. Estou bem feito pra caramba, bem legal. A casa do personagem ainda tem pouca funcionalidade. A casa está funcionando normal, a iluminação dela, as portas normal. Mas as funcionalidades da casa ainda são poucas, como por exemplo, cozinhar ou beber água, alguma coisa assim. O que também pode vir a ser adicionado quando o desenvolvedor colocar a parte de sobrevivência no jogo. Porque ainda não tem essa parte ainda. Não sei se o desenvolvedor pretende colocar. Mas como o jogo é inspirado no My Summer Car, acredito que ele vai colocar com o tempo. A parte relacionada à sobrevivência no jogo. Que é fome, sede, sono e etc. O carro também está bem feito. O motor dele é semi-desmontável. Você desmonta ele quase inteiro. São poucas peças. Acredito que o desenvolvedor vai aumentar o número de peças com o passar do tempo. Vai subdividir o motor em mais peças. E além do motor do carro ser desmontável, a parte da lataria dele também é desmontável. Como porta, capô, porta-mala, painel, bancos. Ele é todo desmontável. Isso ficou muito bom, cara. E está fácil de desmontar e montar o carro. Essa parte ficou boa pra caramba. Porque ele não é muito difícil. O carro funciona facinho. Não é um jogo complicado. Como o My Summer Car. Mas o My Summer Car é complicado você colocar o carro para funcionar. E esse aqui tem essa vantagem. Ele não é tão difícil de montar o carro. E como esse jogo também está bem no início do desenvolvimento. A gente pode esperar bastante novidade dele, cara. E o desenvolvedor desse jogo também. Ele está atualizando com uma frequência bastante boa, cara. Ele está atualizando bastante vezes o jogo. Então eu acredito que esse jogo em pouco tempo ele vai estar bem evoluído, cara. Mas é um jogo que vale a pena, cara. Jogaço. Acredito que ele vai figurar entre os tops ali, cara. Dos jogos similares a My Summer Car para Android. Muito bom mesmo. E um jogo que merece a menção honrosa é o My Car Garege. Que está sendo desenvolvido pelo Game Reviews KVM. E é um jogaço, cara. Eu acho que vai ser o jogo de um Android que vai ter o maior número de peças em relação ao carro desmontável. Tem muita peça. O motor inteiro desmontável. O carro inteiro desmontável. Até o chassi. É um jogo que vale a pena ficar de olho, cara. Esse aqui vai ser top demais, cara. Mapinha muito bem feito. A desmontagem do carro muito bem feita. Muito bem feita. E eu não vi ainda a parte de Survive. Mas com certeza vai ser bem feita também. Porque esse jogo está sendo muito bem feito, cara. E merece essa menção honrosa aqui. Mas é isso, Chapim. Esses foram os lançamentos para Android similares a My Summer Car. Que alguns já saíram e alguns vão sair ainda. Mas todos eles vale a pena a gente ficar de olho, cara. Porque são jogos que... Porque são jogos que irão revolucionar os jogos para Android, cara. Muito bom. São muito bons mesmo. Mas é isso, Chapim. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixe aí nos comentários, beleza pura? Falou, valeu, fui! Uau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.